E aí, pessoal, aqui é o Motobere, bem-vindos, galera, de volta ao Oxygen Not Included. Seguinte, pessoal, eu fiz, passei um tempinho aqui fazendo algumas coisas importantes que a base precisava fazer, precisava ter. Entre elas, eu desliguei aqui toda a minha geração de comida, porque eu tô com muita comida, muita mesmo. A gente pode ficar muito tempo aí comendo o que a gente tem. Na real, eu poderia até fechar essa plantação de hangar, vou ir aqui também. Posso desabilitar a colheita pra cá, por enquanto até aqui. Porque aí a gente vai economizar na comida, né? E aí eu só vou reabilitar isso aqui quando a comida estiver realmente bem baixa e eu reativo tudo o que eu preciso. Inclusive isso aqui também, porque é o seguinte, se eu manter essa colheita aqui, essas colheitas, eles vão gastar muita terra, gastar muita água, enfim, ficar gastando recursos que a gente não tem por enquanto, certo? Tem muita gente ociosa agora, porque eu basicamente fiz quase tudo que tinha que fazer na base. Eu vou começar a fazer algumas coisas aqui. Eu preciso tirar essa água poluída daqui. Eu tô pensando em colocar ela aqui pra poder fazer um sistema de resfriamento de água. Porque essa bomba de líquidos aqui, tudo bem que eu vou precisar de muita energia. Eu acho que eu já devia começar a fazer, na verdade, o esquema de gás natural. Isso eu vou ter que trabalhar aqui no meio. Bom, vai ser meio complicado. Mas simbora. Deixa eu fazer aqui as escadinhas. Para a gente poder trabalhar. Cava tudo isso. Para cá eu vou cavar também. Coloquei aqui um filtro, uma bomba de gás para passar para lá. Qual que é o seu problema, Rodweb? Eu tô com algum tipo de filtro? Não. Beleza, três pessoas já estão passando. E eu preciso... Ah, detalhe. Eu não posso deixar esse ouro chegar lá nunca, tá? Nunca, 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 nunca. Anyway, vamos colocar aqui. Eu preciso ter... Bomba de líquidos. Cano de líquidos. Saindo por aqui. Chegar até aqui é o que a gente precisa só, eu acho. E, obviamente, eu preciso de energia também. E aí, sabe? Seria muito legal se esse Paku aí atacasse o duplicante quando ele entrasse na água, né? Seria bem da hora. Falar nisso... O pessoal tá guardando limo aqui. Isso não é bom. Não precisa guardar limo aqui, não. Tipo assim, pode guardar limo aqui, né? Pode deixar o limo que tá aqui já aqui. Mas eu não preciso que vocês saiam de lá pra colocar o limo aqui, ainda mais se esse aqui tava com prioridade muito alta. Eu refiz isso aqui também, coloquei um pouco mais pra baixo, esqueci de habilitar a água poluída pra cá. Prioridade 9. Essa água poluída não tá sendo usada também, apesar de que, tipo, a água poluída que vem pra cá também tá sendo pouco usada, porque é só dessa fonte aqui que tá indo. E aqui tem bastante oxigênio. Na verdade, talvez tenha oxigênio demais. Demais não, né? Nunca é demais, mas... É, na verdade tá de boa. Ah, isso aqui, ó, tá tendo problemas. Porque aqui tá começando a ficar com vácuo, ó. Pra ter oxigênio. Eu coloquei muito próximo aqui. Não foi uma boa ideia. Não foi uma ideia ideal. Ideia ideal, né? Eu acho que eu vou desabilitar esse desoxigenador de algas de cá e recolocar ele aqui em cima. Tem energia? Ah, tá precisando de carbão. Mas, eventualmente, o oxigênio vai chegar aqui. O ruim é que vocês podem ver, isso aqui tá sugando, né? O oxigênio da área. Praticamente, todo enquanto aqui, como tá do lado, não tem tanto problema. Eu tô achando que eu vou mandar... Vou colocar essa bomba aqui do lado. É... Ela seria uma mini bomba, mas eu precisava... Ah, eu preciso de plástico. Plástico não tá... Acho que não vai demorar muito pra eu ter, não. Porque esses... Esses drecos, eles estão comendo das rangarvores, né? Elas estão aqui só pra eles comerem, basicamente. Agora, né? E aí, por que que tá... Ah, tá. E também pode desabilitar por enquanto. Ah, não, tá. Ele vai fazer isso aqui até as plantas crescerem. Depois elas vão parar. Eu coloquei outra planta do frio aqui pra poder manter... Isso aqui na temperatura boa, né? Por causa dos... Dos drecos. Não sei quanto eles influenciam na temperatura no geral. Da área. Isso aqui também, ó. Ficar funcionando o tempo todo não é bom pro meu sistema. Eu vou ter que colocar aqui mesmo. Vou recolocar essa bomba. E cá. Esse não é um tubo muito... Vai ser muito longe. Mas... Mas é o que a gente precisa nesse momento. E aí, obviamente, precisa de energia. E aí, a gente vai ter oxigênio aqui funcionando. E não vai zerar o oxigênio dessa área. Nem vai tirar muita energia aqui desse gerador de carvão. Porque esse gerador de carvão, a ideia é ser usado bem pouco, tá? Aqui embaixo, eu tirei aquelas plantas, né? Terminei de fazer essas coisas aqui. Olha, tem outra planta frio. Que da hora. Pode enraizar ela. Levar pra algum canto. Ah, é. Falar nisso, eu preciso atualizar... É... Isso aqui. Preciso deixar toda a semente. Todo o ingrediente industrial. Copiar... É. Deixa eu tirar tudo isso. Vem aqui e copiar configurações pra cá. Certo. Eu tinha mandado limpar... É, aqui embaixo não terminou de limpar ainda. Aqui também tem muita coisa pra limpar. Bora passar um tempinho limpando essas coisas? É, aí centraliza, organiza. Aqui também. Ah, eu tinha deixado esse cobre aqui pra ver se esses... Ah, falando nisso... Mas eu acho que eu não preciso de outro drecko aqui em cima. Ah, vai. Captura ele. O que ele tá indo fazer? Ah, pegar carvão. E falar nisso, eu tô sem pesquisa. É... Bora pegar aqui o tubo de tráfego. Ah, seria tão bom se a gente tivesse achado uma... Um termo no ilificador anti-antrópico. Muito bom mesmo. Vou dar uma olhadinha aqui no que eu preciso fazer. Tá bom. Tá na hora da gente começar a cavar pra lá, né? Inclusive, vai ser bom essa bomba de gás aqui, porque a gente vai poder colocar o... Pra poder colocar os outros trajes pra lá. Por que que ninguém tá fazendo isso aqui? Cuidado, seis, por favor. Tipo, é a única coisa que falta, né? É, isso aqui pode desconstruir. Ou tá sem ferro? Não, tem 23 toneladas de ferro. Aí. Bom, já dá pra passar pra lá. Esse aqui tem oxigênio por enquanto, tá suficiente. Vou deixar ele exterminar, a gente construir isso aí. A gente vai arrancar essa água. É... Provavelmente vou colocar aqui mesmo. Pra resfriar essa água que vai passar dessa bomba de líquidos. Eu vou ter que fazer um outro sistema similar aqui embaixo. Pra poder resfriar o petróleo. Porque é o petróleo que vai passar pela minha base. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Esse cloro também. Pela verdade pra vocês, seria muito bom a gente guardar ele em algum lugar. Ou talvez só... Porque isso aqui é bem livre de germes. Aqui não tem germes. Essa área toda que se a gente cavar, não tem germes. Aqui em cima é que tem. Por isso que eu não quero colocar o meu traje aqui. Eu vou ter que fazer outro... Ou eu tenho que fazer outro airlock dessa. Ou eu tenho que colocar os trajes do lado de lá. Não queria fazer outro airlock. Eu não queria que eles passassem pelo airlock, na verdade. Mas, infelizmente, na situação atual não tem como não passar. Porque... Olha. Tá vendo que... Bom, é meio difícil ver aqui porque tá meio bagunçado. Mas o traje em si, ó lá. Tá com 7 mil germes. O traje. A estação tá com 5 mil e o traje tá com 7 mil. Se eu colocasse esses trajes do lado de cá, a gente perderia essa... Esses germes passaram pra cá. Inclusive, eu tô vendo aqui o estresse tá muito alto. Se não me engano, esse aqui deve estar em 50%. É. Vamos colocar o intervalo em 30%. Terminar em 10%. E eu vou ter que colocar outra mesa de massagem aqui. Não, a galera vai ficar muito... Muito estressada e vai começar a quebrar as coisas. A melhor garantia agora... Isso aqui... Tá. Quem vai aqui vai ser o Hugo. Ótimo, já tá lá. Prioridade 6. E é bom que... Bom, teoricamente, ele dormindo, ele vai... Descansar um pouco também. Inclusive, aqui, ó. Prioridade pra limpar isso aqui. Porque a decoração aqui em cima provavelmente não tá tão boa. Quanto lá embaixo. É, por causa desse... Desse entulho, basicamente. Aqui tá muito boa. Aqui não, por causa do entulho. É, inclusive a planta do frio, ela é positiva na decoração. Deixa eu já tirar esse aqui tudo. Vem aqui, copia pra lá. A gente vai gastar um tempinho copiando... É, copia não. Carregando as coisas pra cima e pra baixo. A gente vai pegar mais ovos, mais como eu disse. Comida agora não vai ser problema. Quando eu precisar de comida de novo, eu venho, ligo essa alavanca e a gente vai voltar a fazer comida. Isso aqui vai colocar ainda mais um bocado de água só pra preencher isso aqui. E a gente vai ter essa água pra pesquisar, pra fazer, pra colocar em planta. Mas por enquanto não tem necessidade, né? É... Então, né? Eu acho que eu já vou começar a fazer a planta de gás aqui. Só que pra passar aqui... Deixa eu fechar isso aqui. Cavar isso aqui tudo. Pois é, pra passar pra cá, eu acho que eu vou ter que fechar essa parte. Tirar essa pia. Ou eu posso simplesmente colocar, por enquanto, uma porta básica aqui. Pra que ninguém passe de um lado pro outro. Só. Isso já vai resolver o problema... É... Por agora, né? Ah, inclusive essa água poluída, eu podia jogar um pouco dela aqui, ó. Por que que ninguém tá fazendo isso? Queria muito cavar pra cima. Queria muito passar pra cá. É, eu vou ter que colocar esses Atmotragens aqui. E pra isso, obviamente, eu vou ter que fazer mais Atmotragens. Estação... Tem muita gente ociosa, eu acho que por isso que eles estão vindo aqui tão rápido. Estação de Exotragens. Na verdade, ponto de checar de Exotragens primeiro. Ando aqui pra lá, e aí é a estação. Um, dois, três. Qualquer coisa, eu coloco um quarto. E não precisa estar dentro de algum lugar, não, né? Inclusive, aqui embaixo... É, aqui embaixo tá desse jeito porque aqui não tem germes, né? Então eles podem sair tranquilamente. Ó, pesquisa concluída. Falta bem pouco pra gente terminar todas as pesquisas. Eu preciso fazer, eventualmente, uma sala pra refinar ouro. Ó, o estresse tá muito baixo agora. Já fiz isso aqui, isso aqui. Vamos copiar configurações pra cá. E isso aqui já pode... Liberar pra gente poder carregar todas essas coisas. Posso já plantar o grão de trigo das nefas? Ah, eu já posso começar a plantar semente de pimenta coquinho. Com essa água aqui. O problema é que a semente de pimenta coquinho precisa de uma temperatura maior. Ela precisa de, no mínimo, 35 graus. E aqui em cima não tem 35 graus. O lugar ideal pra fazer ela seria aqui embaixo. Ainda mais se eu colocar... Seria uma boa, cara. Se eu fizer um circuito fechado aqui, talvez pra cá... Ela precisa ter... Não precisa ter nenhum tipo de... Atmosféria específica. Só precisa de água poluída e fosforida. Poderia colocar ela aqui mesmo. Por aqui, né? Ela aproveitaria do calor desse geyser d'água. Vamos começar a planejar isso aqui direito. Acho que isso é suficiente. Cava aqui tudo. Coloca a escada. Na verdade, o ideal é colocar a escada aqui. É, vai dos dois lados. Eles vão precisar de mais escada pra poder cavar todo o resto. Mucura a gente pode capturar. Tinha uns outros Mucuras que eu achei em outro canto. Acho que tem uns Mucuras aqui também, ó. É, tá ali, ó. Captura o Mucura. Falar em capturar... Nós temos o Mineiro. Temos o Anderson, que tá em sentimento titular já. É, não tem nada aqui que o outro não faça aqui. Também não tem nada que o outro não faça. Esse aqui é o único que tem. Tio de Exotrage. Pode correr usando Exotrage. Seria muito bom vocês dois pegarem essa posição. E Mineiro Experiente... Não tem nada também diferente. Os dois podem cavar materiais muito duros. E Mineiro Absalito. De quanto a diferença é que ele minera mais rápido aqui. É. Tá, ninguém tá precisando trocar de emprego no momento, não. Tá. Daí aqui eu vou colocar... Um... Resfriador... Aquático. Eu preciso da pesquisa certa. Que é... Ah, essa aqui mesmo. O que eu tô fazendo? Colocar ele aqui. Esse resfriador aquático aqui no meio. Talvez precise colocar dois. Tá sem oxigênio aqui. Mas a galera pode subir aqui rapidinho pra pegar oxigênio. Não é o fim do mundo. Aqui inclusive tem muito oxigênio. Muita alga. Esse hidrogênio, se eu soltar, ele vai subir. Isso não é bom. Aqui também tá sem germes, né? É. Se não fosse essa área aqui no meio, eu podia conectar aquela área nessa aqui. Ah, aqui é um problema, hein? A gente tem... Alga. E limo. Pra... O que que tá emitindo essa... O oxigênio poluído é limo. É, eu vou ter que voltar a colocar limo aqui. O problema é só esse aqui, ó. E pro limo que a gente cavar em qualquer lugar da base, a gente vai querer trazer ele aqui, porque aqui a prioridade é nove. Mas no momento... É o que a gente precisa. Bora colocar limo. Bora colocar limo. Pra não ficar esse limo aqui. O negócio era pra gente capturar também. Tá, então, o problema é... Tá, então, o problema é... Como que eu vou levar essa água lá pra baixo, no meio desse tanto de cano? Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Eu vou fazer esse tanque de água relativamente perto, mas aí... Como eu preciso resfriar essa água específica aqui... E esse aqui também vai precisar de muita... Mas muita energia. Se não me engano, é tipo mil e... 1.2 kilowatts. 1.200 watts. Ai, quais as opções de geração de energia que a gente tem? Gerador de hidrogênio. Seria uma boa a gente começar a gerar. Mas pra gerar hidrogênio... Precisava de água ou mais gelada. Nossa, o tanto de água aqui. O problema é que também deve... Ah, não, não tem germes. Aqui tem uma sala diferente. Bora cavar. É... Acho que assim eles conseguem subir, né? Fazer só mais uma só pra garantir. Quero ver o que tem aqui, tá? Talvez seja um vacilador neural, que é um negócio que aumenta os status dos duplicantes. Mano, cadê o exotragem aqui? Ah, já estão as três pessoas lá. Por que vocês vêm e depois já estão voltando? Tá precisando entregar alguma coisa? Quem é você? WDJA... E... E... HODWEB. Bora mexer nas prioridades e trabalhos deles? Porque é o seguinte... Quem tiver... É... Suprir e armazenar... Tá... Baixo pro Hugo. Quem que era mesmo? Era HODWEB. WDJA... É... Deveria tá... Outro só. Eu acho que vai dar certo. Tá. Então... Ah é, já colocou aqui. Ótimo. Bora entregar os três exotragem que a gente precisa. Colocar energia aqui. Também vou fazer um outro sistema de energia isolado de cá. Pra... Manter as coisas simples. E bem isoladas. Então vamos lá. Eu preciso de um gerador de carvão. Preciso de uma bateria normal. Uma bateria inteligente. Pra qual eu preciso de mais... Ferro refinado. Coloca a bateria inteligente aqui. E já coloca lá. E aí se eu precisar de mais energia por aqui. Eu utilizo... Deixarador de carvão. A gente tem só dois quilos de... Duas toneladas de carvão. Tô comendo carvão igual. Vou fazer outra escada aqui. Cava toda essa área. Lá é minério de ferro, né? Não é carvão não. Carvão é isso aqui. É. A gente vai precisar de mais carvão. Ou então de eu fazer isso aqui logo. Como eu já... Falei que eu ia mexer nisso aqui, né? Vou fazer aqui do lado, eu acho. Cava isso aqui pra essa água polida e ficar de cá. Depois eu cava aqui pra baixo. Aí aqui... Ninguém vai passar. Tá. Agora eu acho que tá livre pra gente fazer isso. Conectar essa escada aqui até embaixo. Fazer um negócio gigante aqui. Não é tão gigante, mas... Anyway. É... Colocar... De acordo com meus cálculos... Ah, eu ia fazer isso aqui numa sala, né? Eu ia colocar todo esse gás natural numa sala. Separada. Posso colocar essa sala aqui embaixo. Se eu tiver alta pressão... Não tem problema. A sala ser pequena. Mas aqui ela vai ser muito pequena. Não pode. Não pode isso, Arnaldo. Posso fazer de cá também. Fazendo assim. Fecha aqui. Coloca a saída de lá aqui. Coloca uma outra bomba. E aí daqui a gente vai pra alguns outros lugares. Que bem que isso não faz muito sentido. Ah, faz sentido sim. É, faz sentido. É porque aqui não pode estar em sobrepressão. Mas aqui pode. Porque aqui vai ter uma bomba saindo, tirando todo o gás natural. E tem que ter um filtro pra só realmente mandar gás natural. Mas isso vai ser meio chato. E meio... É, demorado de fazer. Pesquisa concluída. Ótimo. Vamos pegar as poucas coisas que faltam. Que é decor refrativo e detecção celestial. E a gente vai poder desconstruir essas duas tabelas. Mesas de pesquisa. Ali. Deixa eu já tirar tudo isso. Pegar aqui. Copiar pra lá. Já liberaram os quartos. Nope. Mas eles estão... Estão vivendo e estão bem. É, o estresse é só o WDJI e o Hugo. Justamente porque eles estão saindo mais. Estão... Aonde tem comida não refrigerada? Mano, esse deve estar tão... Sei lá. Deve estar atrás de alguma dessas blocos. Ah, trabalho dominado deve ter sido o Alexandre. Alexandre, venha pra cá. Aqui tem o arcamê... Ahá, aqui tem carvão. Aqui também era pra ter carvão. Aqui tem um pouco de carvão. Pô, é sério que eu já tô no limite do mapa? Olosco. Muito bom. Ou é só porque eu não consigo... Deixa eu ver de cá. Só porque é o máximo que eu já cheguei. Não, aqui tá... A impressão que tem... É que aqui... Tá realmente no limite do mapa. Que da hora. Realmente tem que subir. Terminou isso aqui? Terminou. Mas precisa de entrada de gás. Bom, vou colocando isso aqui aos poucos. Galera, tá com... Tá com pedido, né? Só tá esperando entregar. Eles devem entregar aqui a pouco. Só colocar aqui pra idade 9. 9. 9. Eles vão passar... Ah, e outra coisa, né? Aqui não posso ter essa saída. A não ser que eu feche... Essa passagem de cogumelo de lá. Vocês já deram algum ovo de Draco? Uai. Eu acho que eles estão comendo muito das árvores. Por isso que elas estão caindo, assim. E a autocolheita tá... Vocês não estão felizes, né? Ah, peraí. Bom... É, tem poucos ciclos pra viver. Você tá nova. Eu preciso de ovo de Draco plástico. Só isso que eu quero. Não é pedir muito. Enfim. Aqui a gente vai precisar de energia. Que vai vir daqui. E vou precisar de tubo de gás. Que vai vir daqui. Bom, beleza. E eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem ligados para o próximo episódio. Vai continuar subindo aqui. Vai começar a subir, na verdade. E eu vou dar um tratinho aqui. Nessas outras áreas que a gente precisa organizar. Até o próximo episódio, galera. Falou! E aí E aí E aí Tchau.